E aí galera, vamos iniciando mais uma missão nas estranhas dos Buzardes. Hope revelou que fugiu da máquina. Desbloqueei. A melhoria, pente máxima, fugiu hip de precisão. Tá, legal, cara. Vamos até lá. Vamos ver o que é esse túnel aí. Vamos achar o túnel. Túnel, túnel. Não, cadê? Cadê, cadê, cadê? O único problema desse jogo é isso. Nunca tem a missão onde você tem que ir certinho. Tá de Brincation. Puta que pareu. Tá de brincadeira. Não, não, não. Aí quebra as pernas aí. Tá de brincadeira. Sério, aí não dá. Não, vamos voltar na missão. Vamos conversar com o cara aqui mesmo. Depois a gente vai fazer essa missão aí. Tá de brincadeira aí. Vamos conversar com esse cara aqui mesmo. Como que eu faço pra ir lá em cima mesmo? Como que eu faço pra ir lá em cima mesmo? Vamos lá. Subindo, subindo, subindo. Eita. O que eu faço pra ir lá agora, hein? Por aqui, caralho. Vamos ver se já tá liberada a missão. Tá liberado, vamos ver. Minha gente acredita que essa água vai voltar para nós, em nosso dia de reconhecimento. E então nós devemos estar prontos. Nós devemos apetar o nosso avião juntos. E fazer ela mais uma vez. Você acredita nisso? Eles precisam apetar para isso. Eu, pessoalmente, vejo uma necessidade acima de armar esse avião. Preciso de uma espécie de man-scum que vai logo virando. A armada de guerra. Senhor Scrotis. De volta dos mortos. Me ajuda a pegar o ferro que eu preciso. Não as peças brancas que você descobre aqui. Mas de ferro que eu preciso. Mas de ferro que eu preciso te dar uma armada ou uma espécie. E encontrar bastante extra para fixar minha roupa. Fé de metal. Gouds precisa de aço de primeira para reparar seu ford. Acredito que o aço pode ser encontrado no túnel do leste. É. Vamos lá. Vamos descer aqui. Dirigir até o túnel leste. Só espero que seja perto agora, né? O cachorro veio para cá também. Entra aí no veículo. Entra aí! Boa. Vamos ver onde que é esse túnel agora. Leste. Aqui é norte. Nossa Senhora. Então galera. Quando eu chegar lá, eu volto. Beleza? Aí galera. Chegamos aqui nos túneles. Foi de um tempinho andando. Aqui o portão estava fechado. Eu só tive que dar a volta ali pela direita e abrir. Mas eu vim aqui a pé. Agora eu estou vindo de carro porque eu tenho que destruir um portão ali na frente. E esse portão está bem duro, viu Phil? Eu acho que vai precisar... Eita, caralho. Eu fui para o lado errado. Ah, é. Isso. Vamos embora. Agora eu não preciso do arpão para derrubar o portão. Agora vamos entrar. Agora a gente pelo visto tem que ir a pé. Eita Vamos dar uma olhada A gente não tem nenhuma sucata aqui Pra não ter que ficar voltando tudo depois Sai caçando tudo de novo Eu acho que é provisão Estação Estação de Bey Ó Vai fi Vamos Já que eu abri Podia já pegar né Vamos arrombar aqui Eita Cusão Rapaz Que carinha Onde que apareceu Essas carinha todas aqui Vai bate Errou Morre Faleceu Aí pega o tesouro deles aí Pega aqui Aí agora Enchemos de munição Tava esquecendo a sucata aqui do lado Ó Ainda bem que voltou Tem uma ali dentro também Aqui tem mais um Aqui tem uma Aqui tem uma faca Não dá pra pegar Que já tá cheio Aqui tem um lugar pra A sucata E uma Uma raçãozinha Pra gente comer A ração do Dink Rapaz Vambora Cadê Pra cá não tem nada Pra cá não tem nada Então vamos entrar Então vamos entrar Vamos entrar Empurrar O vagão do metrô Pra fora do túnel Será que tem que vir com o carro aqui? Será? Depois eu busco ir lá Aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada Aqui tem uma sucata aqui ainda Calma filho É pra você pular Aí Dá a volta aqui De frente E arromba aí Quantos sucatas eu já achei? Acho que falta quatro ainda Aqui não tá Vamos ver aqui Porra Eu acho que é com o carro mesmo Vamos voltar lá Pegar o carro Tem que vir com o carro Caramba viu E ele deixa vir Isso aí um carro então Devia avisar né Vai com o carro Deixa eu fazer eu voltar tudo agora Qualquer vez não tiver como eu pular lá em cima Pera aí Acho que eu voltei aqui Mas voltei no lugar errado né Tem que passar pro outro lado Dá pra lá que eu tenho aqui ó Aqui Meu carro tá aqui em cima Ah meu carro tá ali atrás ó Ah meu carrinho aí Vamos pegar o carrinho Vambora Passa aqui Passa, passa 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 Atenção! É, sim, ela está indo. Codemmelhas, Gritto! O que eu tenho que fazer aqui? Espera aí, deixa eu ver o que que tem aqui dentro, sempre tem uma... Olha lá, sucata, vai faltar três. Vamos destruir aqui ó. Vai, sai daí. Já atolou o carro aqui. Sai da ré. Opa, devagar né, vambora. Encosta aí. Vai, acelera filho. Vambora. Eita cuzão. Vamos destruir, vamos pegar a sucata aqui. Eita, merda. Já que tá pegando agora... Ah, caralho. Apanhei do meu mundo esse. Ei, por que não protegeu? Ah, quer proteger? Então vai, protege aí. Protege o soco na boca. Vai, pega essa sucata, a outra tá lá em cima. Aí, agora vai, quebra aqui. Vai faltar só uma. Isso. Tomara que ela esteja lá pra frente. Vamos ver se ela não tá aqui. Não, não tá. Porra, podia tá aqui né. Eu saqueava 100% o local e era só ir embora. Não vai dar nada não. Vamos montar aqui no veículo. Eita, breca. Vai, vai. Começa a empurrar, vai, empurra. Força, menino. Força. Quase lá. Nós temos que pegar essa sucata aqui. Pera aí. Pera lá, rapaz. Deixa eu pegar a sucata aqui. Depois não acaba a missão. Aí, ó. Pronto. Lugar 100% saqueado. Vai, vai. Acelera. Vai, vai. Joga ele lá embaixo. Vai. Pronto. Pronto. Que que será que era isso aí? Tá mano... agora eu tenho que descer aqui e marcar posição. Descer aqui pelo cantinho. Aí, ó Vou marcar a posição agora Vou marcar a posição Pro cara vir recolher Né? Pronto, marcar a posição E concluir a missão Então, galera, foi isso, mais uma missão Missão meio grande, demorada Nós completamos Fé de metal Moleque, você no game agradece, até a próxima Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal Que vai ter muito mais